Pois é, pessoal, vamos falar sobre a questão da censura nas mídias sociais. Olha que coisa. Carlos Bolsonaro foi censurado pelo Instagram por um post em que ele colocava um vídeo do Lula. Vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por Wohl Schneider e Neo Anarco Bolsolulismo do Bolsoverso. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Carlos Bolsonaro teve um post retirado do Instagram. Segundo diz a notícia que é um post fake sobre Lula. Post fake sobre Lula? Vamos entender esse assunto. Então, o Carlos aqui, que é o filho 03 do Bolsonaro, Lula considerado o maior rival de Bolsonaro. No post, Carlos publicou um vídeo em que Lula falava sobre uma conversa com o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales. Durante a entrevista, o petista conta que falou com o Morales, antes de ser empossado como presidente boliviano, sobre a nacionalização de refinarias estrangeiras no país. E daí, o Carlos Bolsonaro colocou, acho que o ex-presidiário e seus comparsas esqueceram de apagar isso daqui. O vereador teve o post noticiado como fake news. Em seguida, fez uma postagem com o mesmo vídeo e também recebeu o mesmo alerta. Olha só. Repara. É um post de uma coisa aberta que o Lula falou, ele falou isso mesmo. Eu vou mostrar pra vocês o vídeo. Deixa eu colocar o vídeo aqui pra vocês verem. Aqui é da conta do Paulo Martins. Eu quero confessar pra vocês, e falo isso com orgulho, possivelmente, se não fosse um governo como o nosso aqui no Brasil, o Evo Morales teria tido muito mais dificuldade na Bolívia, porque aqui no Brasil havia uma elite atrasada que queria que o Brasil fosse duro com a Bolívia. e eu lembro da primeira conversa que você teve no meu gabinete com o Evo Morales, com o Marco Aurélio Garcia, quando você perguntou, o presidente Lula, como você se comportaria se nós nacionalizássemos a Petrobras? Isso antes deles serem governo. E eu disse, olha, o gás é de vocês, o petróleo é de vocês, portanto, sabe, vocês fazem o que vocês quiserem. E foi assim que nós nos comportamos. Eu quero... Ou seja, Lula fala aqui que ele deixou a Bolívia, ele deu sinal verde para a Bolívia nacionalizar ativos da Petrobras. Pra quem não lembra dessa época, isso foi um grande golpe pro Brasil. A Petrobras tinha refinarias na Bolívia, tinha campos de extração de gás, tinha gasodutos, tinha um monte de coisa na Bolívia, e o Evo Morales simplesmente nacionalizou tudo. Em tese, nacionalizar implica pagar a indenização, né? É o governo comprar aqueles ativos. No entanto, isso ficou como dívida e até hoje não foi pago. O que a gente tira dessa notícia é que Lula sabia que isso iria acontecer. Na verdade, ele autorizou isso. Ele praticamente agiu contra o Brasil em favor do Foro de São Paulo, em favor dos colegas socialistas da América Latina. Ele fala isso abertamente. Isso daqui não é fake news, esse vídeo é um vídeo antigo, ele já existia, já tem aí pela internet em vários lugares, é um vídeo legítimo que o Lula falou isso mesmo. E lógico, a grande questão que fica é por que o Instagram tratou isso como fake news? Qual é a fake news que tem aí? O que tem de errado no que ele está dizendo? Ele está falando um caso que é um caso que aconteceu de fato, de fato, de fato, o Evo Morales nacionalizou as refinarias da Petrobras na Bolívia. De fato, o Lula confessou que antes do Evo Morales tomar posse, antes dele ser governo, ele autorizou o Evo Morales a fazer isso. Ele disse que o Brasil não iria brigar contra isso. Olha o absurdo. O Lula claramente agiu no interesse dos amigos do Foro de São Paulo dele. Não é novidade nenhuma nesse caso, todo mundo sabe disso. Isso aponta mais um problema que, como eu falo pra vocês, o Lula não tem chance na eleição. Ele certamente, como tem esse vídeo aqui, tem milhares de vídeos contando os podres dele com o Foro de São Paulo, com a Debreche, do processo lá do Mensalão, do processo do Petrolão, do processo que ele foi condenado, que ele chegou a ser preso. Ele sabe que isso tudo vai vir à tona na época da eleição. O que tá ficando claro pra todo mundo é que a única alternativa de Lula é tentar calar completamente a internet. O pessoal tá achando realmente que vai conseguir calar a internet, vai conseguir fazer com que ninguém fale com ninguém sobre esses vídeos do Lula, sobre essas condenações do Lula. É exatamente isso que dá a impressão. Principalmente quando você vê a notícia, como houve alguns dias atrás, tanto o Barroso quanto o Alexandre de Moraes, que disseram que 2022 será uma guerra contra as fake news, não sei o que lá, e eles vão usar todas as armas possíveis, vão prender gente, colocar notícia falsa, coisa e tal. E lembra, já teve caso do Gilmar Mendes, principalmente, falando que não, fake news não é necessariamente mentira. Olha a coisa, é notícia que é feita pra mudar a opinião. Mas peraí, qualquer notícia tem esse condão, qualquer notícia é feita pra mudar a opinião. Como é que eles decidem qual que muda a opinião e qual que não muda a opinião? Que coisa é essa? No final das contas, o que eles querem dizer é, eles vão direcionar as notícias. Eles querem o poder de direcionar as notícias. Eles se incomodam quando a notícia muda a opinião para o lado contrário ao que eles têm interesse. E é isso que eu falo pra vocês. Esse é o problema desse pessoal. Eles não entenderam ainda? Eles ficam achando que a internet funciona com um grupo mandando um gabinete do ódio, disseminando informações e contaminando as pessoas, as pessoas ficando ligadas. Não é assim. As pessoas já têm essa visão. E elas compartilham entre si esses vídeos, essas informações, simplesmente porque elas já têm essa opinião. Eles estão brigando contra uma opinião que já está formada na cabeça da população. Muita gente vai ser lembrado disso, é verdade. Essas notícias vão surgir naturalmente ao longo da eleição. Mas não é um movimento coordenado e hierárquico, uma organização que está fazendo isso. Ao contrário, é um movimento espontâneo. Essa é a beleza da informação descentralizada e distribuída. E o mais engraçado é que, veja, eu não tenho dúvida alguma que vai haver uma guerra. Vai ter muita gente presa, muita gente tem um canal desmonetizado. Eu, sinceramente, já falei pra todo mundo, eu recomendo que vocês assinem o meu canal Opinion Free Market lá no Rumble. No Rumble, no BitChute e no Odyssey. Eu nem tô colocando mais o link deles na descrição, porque daqui pra frente eu vou desvirtuar esse canal do Opinion Free Market. Não vai ter mais nenhuma ligação entre os dois, eu não vou falar de um no outro. A partir do ano que vem, eu não vou fazer mais nenhuma ligação dos dois canais. Mas, neste vídeo particular, eu vou botar os links aqui dos canais novamente, do Opinion Free Market, aí embaixo. Sigam esse canal, porque lá eu vou poder falar com liberdade. Lá eu sei que eu não tenho como ser censurado. Aqui no YouTube, infelizmente, a gente sabe que eu vou ter que fazer vídeo sobre culinária na época da eleição, ano que vem. E outra coisa, também tem o Telegram. O meu Telegram tá aí embaixo, também o link. Tem muita gente lá, discussão muito boa. Bate-papo muito bom lá no Telegram. Também é um outro canal que vocês podem me seguir. Mas a grande questão que eu quero dizer pra vocês é justamente isso. Essa briga toda do Moraes e do Gilmar Mendes, do STF como um todo, que o STF virou a grande oposição do Brasil, na verdade, eles estão lutando contra uma coisa que eles não entenderam o que é. Eles não têm capacidade mais de direcionar a informação. A informação descentralizada e distribuída subverte toda essa visão deles de centralização e coisa e tal. Eles podem conseguir tirar informações de grandes meios, Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, porque são grandes empresas. São empresas que já tendem pra esquerda de qualquer forma. Eles não têm muita dificuldade de fazer isso. Mas, na prática, eles não mudam a opinião de ninguém, porque a informação descentralizada e distribuída vai muito mais longe que isso. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.